E aí, depois da roça, a Nádia foi conversar com o André pra perguntar pra ele o que ele tinha entendido do discurso da Galisteu. Uma vez que a Galisteu disse várias coisas, falou da personalidade dela da Fazenda 10, dela agora, que agora ela baixou a guarda, que as pessoas estão esperando ali conhecer as outras pessoas de Nádia pessoa. Então, ela foi perguntar o que o André achava. Aí o André falou o seguinte, ele falou que ela foi rotulada e que muitas pessoas se aproveitaram e foi na onda pra criar várias histórias sobre ela. Só que aí, a Márcia Fu entra na conversa, né? Aí ela fala assim, esse povo não tem juízo, tá votando em mim? A Nádia, você não é do mal, amiga. Aí a Márcia, sou autêntica. A Nádia, você não pisa em ninguém? Você não usa palavras de baixo calão? Ô, Nádia, você tá assistindo Que Fazenda, minha filha? Não é a mesma nossa, não, porque o que ela mais fala é palavras de baixo calão. Mas a gente tá gostando da Márcia. Apesar que essa história aí do Radamés tem muita gente que tá chateada com a Márcia, tá? Mas aí a Nádia continua falando que a Márcia fala o que tem que falar.